Lembra daquela abóbora? Lá do sítio. A abóbora tá aqui na panela. Dá uma olhada, coloca essa tampa pra cá. Já tá virando doce. Rasquei a abóbora, tirei a semente. Coloquei aqui. Ah, pra cada medida de abóbora, de açúcar, duas de abóbora. Então aqui foram duas tigelinhas de abóbora e uma tigelinha de açúcar. Aí você pode usar açúcar de merara, açúcar mascavo. Aí eu coloquei assim, primeiro, deixa eu colocar aqui, quero provar um pouquinho. Aí você coloca cravo, coloquei aqui os cravinhos, ó, os cravinhos aqui. Quem quiser pode colocar a panela. E aí você deixa apurar, se você quer ela mais durinha ou mais molinha assim. Eu vou deixar ela molinha assim, pra passar no pão. Detalhe, que eu aprendi com a Jussara. A gente primeiro deixa ela desmanchar, que não coloca água nem nada, porque a abóbora tem muita água, né gente? Então ela vai se dissolver. Quando ela dissolveu, aí a gente acrescenta o açúcar. Ferve mais um pouquinho e estará pronta. Deixa eu ver como é que tá de doce. Hum! Maravilhoso. Vamos fazer doce de abóbora? Mas pra isso, antes, a gente precisa plantar. Vamos lá. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.